Olá, eu sou o Dr. Sérgio Augusto Marcelino Filho, médico cardiologista, e hoje vim conversar com vocês a respeito de sintomas que podem ocorrer em doenças cardiovasculares. Os principais sintomas que podem ocorrer nas doenças cardiovasculares são palpitação, dor no peito, então a pessoa pode sentir o coração acelerar ou pode ficar mais lento e falta de ar ou cansaço. Quando a pessoa vai fazer pequenos, médios ou esforços maiores, pode vir a ter cansaço ou falta de ar que não vinha sentindo anteriormente. Esse quadro pode ser progressivo e ir piorando com o passar do tempo. Em casos de sintoma desse tipo, é recomendável que procure o médico especialista para se fazer um check-up e ver se esses sintomas estão relacionados a problemas cardíacos ou se pode haver outras doenças ou problemas que podem causar estes sintomas. Espero ter ajudado com mais esse assunto importante e nos vemos numa próxima oportunidade.